Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura e confira também o nosso site futura.org.br para acompanhar aí nosso programa ao vivo de qualquer parte do mundo, também na tela do seu computador. E segundo a Abra Games, que é a Associação Brasileira de Desenvolvedores de Games, o segmento cresceu aí entre 9 e 15% nos últimos cinco anos e 61 milhões de brasileiros têm o costume de brincar com algum jogo eletrônico. Bom, e até este domingo, dia 9, acontece lá na Alemanha o maior evento de jogos eletrônicos do mundo, que é a Gamescom 2015. O evento é referência para produtores de games, como vitrine, para lançarem novos jogos, para os apaixonados desse tipo de entretenimento e também para a apresentação de novos hardwares. E quem conversa agora com a gente sobre esse assunto é o Beto Largan, que está aqui do meu lado, nosso consultor de tecnologia do canal Futura Beto. Bem-vindo mais uma vez à Conexão. Tudo bem? Obrigado. Tudo ótimo. Bom, eu falei aqui um pouquinho sobre o nosso mercado de games. O Brasil, você quer um grande consumidor, não produz tanto. Onde nós estamos nesse ranking de produção e consumo de games? Olha, nós somos o quarto maior em número de jogadores. E infelizmente isso não se traduz no faturamento do negócio aqui no Brasil. Nós somos o décimo primeiro. Então, eu acho que a gente tem que... Tem um caminho aí bom para a gente evoluir, para as produtoras nacionais conseguirem mais espaço, porque temos muitos adoradores desse tipo de entretenimento. Sem dúvida. Bom, como eu disse, está rolando lá na Alemanha a Gamescom. A gente tem umas imagens para colocar aí que foram cedidas aqui para o canal Futura pela produtora Hello Footage, do evento que acontece até o próximo domingo. A gente está vendo aí, isso aí é algumas das novidades, né? Você entrar no jogo. O que é isso, Beto? Isso é um jogo do Rabbids, que é um personagem famoso. Na verdade, é uma experiência. Eles estão... Esse é um óculos de realidade virtual e isso é uma grande tendência no mundo dos jogos. Ainda não é um... Os aparelhos ainda não estão massificados. Prevê-se que ano que vem seja o ano zero da realidade virtual, porque a maior fabricante, o óculos de realidade virtual que tem... O pessoal está mais apostando, chamado Oculus Rift, vai chegar ao mercado. Essa empresa foi, inclusive, comprada pelo Facebook. Então, é coisa séria, né? Então, as produtoras já estão fazendo testes com o ambiente da realidade virtual. A gente já teve aquele grande momento dos jogos em que você fazia um movimento e o computador, o console captava. O Wii, né? Foi o Wii, foi o Marco, isso 10 anos atrás, né? Isso, exatamente. Então, está na hora de dar essa virada aí na próxima página, próximo capítulo dos jogos eletrônicos? É, eu acho que a realidade virtual, com certeza, será uma tendência, é uma tendência que tem tudo para dar certo. Bom, a gente estava vendo ali as imagens da Game Con lá em Colônia, na Alemanha. Qual a importância desse evento e que novidades foram apresentadas lá dessa vez? Olha, esse evento é um evento muito importante, é o maior em termos de público. São 800 exibidores de 45 países, mais de 200 mil metros quadrados. É um evento para a família, diferente do E3, que é um evento que acontece nos Estados Unidos, onde é mais focado no público profissional, no business, no mercado, no negócio, para os desenvolvedores. Então, esse é um evento aberto, evento para a família, diversão. Claro, existem também anúncios, não tem nenhum grande lançamento, mas as produtoras vão lançando mais um ou outro trailer. Por exemplo, quem gosta de Star Wars, que vem aí no final do ano, Star Wars Battlefront. O próximo filme, né? É, o filme e o jogo, né? E o jogo também. O Star Wars Battlefront, e eles lançaram um trailer de que você vai poder fazer aquelas batalhas aéreas, que é a essência do Star Wars, né? É você estar naquela nave rebelde, o chamado Starfighter, com o X-Wing, que é do tropa imperial. Então, você vai poder fazer esse tipo de combate, e já lançaram isso, foi muito bacana. Muito bom, deixa eu mostrar aqui também para você de casa o site da Gamescom, para você acompanhar aí as novidades que acontecem até o próximo domingo, lá na Alemanha. O site está na tela para você. Gamescom é o nome do evento, Celebrate the Games, né? Que é o jogo que, na verdade, tem muito mais além do que o entretenimento, né? Tem toda a coisa que a gente já discutiu muitas vezes aqui no Conexão também, sobre como desenvolve o cérebro da criança, do jovem, quando pode aí despender um tempo em frente ao videogame com algum tipo de orientação, também pode ser uma ferramenta educativa muitas vezes, né, Beto? Tem uma área lá desse evento dedicada a palestras sobre isso, sobre as melhores maneiras de você introduzir, que tipo de jogo, para que idade, isso é bem legal nesse evento, eles também estão focando bastante nesse tipo de informação, né? Bacana. Inclusive lá tem um personagem brasileiro sendo apresentado, vamos colocar na tela aí, você consegue baixar esse vídeo pelo YouTube, é o Lúcio Ability Overview. Quem é esse, Beto? Então, esse é o Lúcio, esse é um jogo inédito ainda, chamado Overwatch, e ele, enfim, é um DJ brasileiro de música eletrônica, nesse cenário, né, o mundo foi dominado pelas máquinas que, com a inteligência artificial, conseguiram, enfim, derrotar os humanos, e o Lúcio é um dos heróis que vai tentar salvar o mundo, né? Ele vai, ele é patinador, enfim, tem as armas lá dele, muito legal. Mostra já que existe uma preocupação dos grandes desenvolvedores do mundo com o público e com o mercado brasileiro. Bom, e se há esse interesse do brasileiro por games, já temos aqui, estamos mostrando um personagem brasileiro num jogo internacional, o que falta para o mercado aqui deslanchar mais em termos de produção, né? A gente consome muito jogo feito lá fora, agora a gente produz muito pouco aqui dentro, né? Eu acho que é um crescimento natural, nós chegamos atrasados, mas a Abra Games, que é uma associação, faz um trabalho excepcional junto à Apex, junto a várias instituições e órgãos de incentivo. E, assim, o jogo do negócio de games não é um jogo fácil, entendeu? São grandes, são esses blockbusters, né? Tipo Star Wars e Lara Croft, são de grandes estúdios, alguns já faliram, são grandes produções, então eu acho que um dos caminhos são os jogos de entretenimento, são os jogos de educação, são jogos para smartphones e tablets, jogos casuais que chamam porque demandam menos financiamento e a produção é mais tranquila, digamos assim, não é mais simples, é. Então fica aí também essa dica para quem quer ir se aventurar na área da produção de software, né? Um nicho de mercado aí, quem sabe produzir um jogo educativo, que pode ter um mercado aí muito amplo a ser explorado aqui no país também. Mas por agora, então, o nosso tempo já está chegando ao fim. Deixa eu mostrar de novo aqui o site da Gamescom, você que ficou interessado em saber das novidades dessa feira que acontece lá na Alemanha até o próximo domingo, fica aí o site Gamescom-Colong, de Colônia, né? Cidade na Alemanha, que cedia o evento.com. Tá certo? Beto, obrigado. Game over pra gente. Game over por aqui. Até a próxima. Muito bom. Mas tem mais Conexão Futura na próxima entrada, a gente volta então pra falar sobre a saúde dos homens, as vésperas do Dia dos Pais. É preciso lembrar aí que eles não podem se descuidar. Então, não perca essa conversa, desde já mande perguntas pra gente no Facebook, no Twitter ou no telefone do Futuros Contatos, que estão todos aí na tela pra você. E a gente volta daqui a pouquinho, não sai daí. E aí E aí E aí E aí